Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Círculo Círculo Quadrado Batado Triângulo Triângulo Retângulo Retângulo Estrela Estrela Coração Coração Pentágono Pentágono Losango Losango Oval Oval Lua crescente Lua crescente Hexágono Hexágono Dê um like nesse vídeo E apete o sininho Tchau, tchau Bye, bye Tchau, bye, bye Quem gostou, bate palma Beijo da Tia Vã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.